oi oi youtube estou aqui eu estou com as vaquinhas e eu vim andar de piscina e a gente veio até aqui porque a gente não sabia que vim até aqui é a melhor aventura e a mais comprida a gente foi embora é uma aventura e a gente veio aqui para ver o kakihara e a gente viu meu pai sabe, não sei como ele sabe, mas ele sabe que lá é o bairro do pai da Nayane a gente não sabe como ele ainda pode falar dos dividendos aoessenos e elas, tuas ertando quase tudo né Legenda por Sônia Ruberti